Bom dia, aqui fazendo a preparaçãozinha. E aí, João, como é que vai, João? Tudo bem? E aí, João. E aí, João. Tudo bem, meu amigo? Saudade, meu primo. Como é que estão as coisas aí? Tá muito calor ou não? Tchau. Tô mais rindo. Aqui tá frio pra caramba, meu. O vento frio. Obrigado, Cristiano. Obrigado. Agora é o seguinte. É uma massa de alta hidratação, né? Aqui tem 70% de hidratação. Então, é um pouquinho mais complicado de fazer. Olá! Que tal, Stas? Mas não tem tempo pra jogar bola, não, né? Pra você ver. De manhã aqui, já tô fazendo as preparações. E à noite, pra pizzaria? Tem tempo, não. Doido pra ir no Brasil, pra bater aqui é futebolzinho. E o Bozol, João? Tem notícia do Bozol? Não. O Bozol subiu? Não fala com a gente mais. O Bozol, João? Não fala com a gente mais. O Bozol, João? Não fala com a gente mais. Ele é comédia! Atenção Atenção Agora são 11h25 da manhã, Charles. São 4 horas a mais que no Brasil. Sim, vem pela manhã né, que o processo biga ele requer bastante, bastante tempo né, aí eu venho pela manhã, eu faço um empasto, faço um reempasto e faço uma biga todos os dias. E essa aqui por exemplo, essa aqui já é um reempasto né, aí eu estou boleando ela, mas essa aqui só para me usar amanhã. Porque toda a massa que eu uso aqui, ela tem no mínimo 96 horas de maturação e mais, agora eu estou usando com 24 horas de boleamento. Então quando eu faço a bolinha, eu vou usar só amanhã, no dia seguinte. Então ela amassa com mais de 100 horas de maturação e fermentação, tudo junto. Porque eu uso a farinha manitoba né, 100% manitoba. Olha, é uma farinha muito forte. Se ela for com menos tempo, ela fica emborrachada, não vai ficar uma pizza legal. E aí Vamos lá. O que aconteceu, Antônio, contigo essa semana? Não, eu estou usando 70% de hidratação. Eu acho que para pizza mais de 70% não fica muito legal, viu Charles? Ela perde muita estrutura, então não fica uma pizza legal. Aí 70%, assim, isso porque é uma farinha manitoba, né? Mesmo que a manitoba ela perde. É, a manitoba ela é boa para fazer 70%, Antônio. Mais que 70% para pizza eu acho que não. É, a manitoba ela precisa de mais de 48 horas, Antônio. Senão ela vai ficar muito emborrachada, viu? Ela precisa no mínimo, no mínimo. Se você fizer ela 100% manitoba, ela no mínimo ela precisa de 96 horas, Antônio. Agora se você fizer o blend, né? Com outra farinha, uma farinha mais fraca, aí talvez 48 fica legal. É, mas faz a experiência para você ver. Quando você fizer a manitoba 100%, deixa ela mais tempo de maturação. Você vai ver que espetáculo foi eficaz. A pontata, eu deixo geralmente uma hora a temperatura ambiente. Aqui na minha cozinha, deixa eu ver qual está. Na minha cozinha está a 20 graus. Eu deixo uma hora de pontata. Quantas gramas de fermento você colocou por quilo, Antônio? Eu, geralmente, aqui agora, no inverno, no inverno, eu estou colocando menos de 3 gramas de fermento. Como eu deixo ela bastante tempo, né? Aí eu diminui o fermento. Eu uso o fermento fresco. Prefiro ele porque é do aroma, deixa um aroma mais gostoso, um aroma, o melhor aroma da massa. Ah, então você usou bastante mesmo, Antônio. Aí ela, realmente, ela vai perder a estrutura mais rápida mesmo. Realmente, é... Eu, se eu estivesse usando fermento fresco, eu usaria menos de 1 grama por quilo. Para esse tempo, né? Aí você deixar... Aqui, agora, no momento, eu não tenho um vídeo para você ver como eu deixo a minha massa, a fermentação dela. Mas depois você dá uma olhadinha. Aí eu tenho uns vídeos para você ver como que ela fica, as bolhas que ela fica, sabe? Com... Eu deixo ela, eu faço a biga, deixo 24 horas, temperatura no ambiente. Aí eu faço um impasto, deixo mais 24 horas, temperatura no ambiente. Ô, desculpa. Faço a biga, deixo 48 horas, temperatura controlada. Faço o impasto, deixo mais 48 horas, temperatura controlada. E vou fazer um reimpasto. Depois, no quinto dia, faço as bolinhas. Essa aqui, por exemplo, essa aqui já tem 24 horas de biga, 48 horas de biga, 48 horas de impasto. E hoje eu fiz o reimpasto e vou dar só amanhã. Olha para você ver, 70%, olha a estrutura que ela tem. Que é uma farinha forte, uma farinha manitoba. E ela aguenta para mim trabalhar. Eu boleando hoje, sábado, até segunda, ela está com uma boa estrutura para trabalhar. Sim, ela está bem estruturada. Para você ver tanto que ela está bonitinha. Fica bem estruturada. Rapaz, aqui, Charles, se eu não me engano, hoje pela manhã, estava 5 graus. Aqui na minha cozinha agora, eu acabei de bater o termômetro, está 20 graus na minha cozinha. É, no Brasil aí tem que deixar ela sempre mais na temperatura controlada, né? Para fazer a massa, fazer o impasto. Porque se puder e deixar igual eu deixo aqui, ela desanda, né? Vai acontecer igual aconteceu com a do Antônio aí. Então, vamos lá. E é realmente complicado, Charles. Aqui, por exemplo, aqui. Porque também aqui, quando chega o verão, é muito calor. Então, um grau de diferença já muda totalmente o processo. Eu, às vezes aqui, meu, eu apanho para me fazer. Porque já não posso deixar na geladeira. Tem que deixar, fazer todo o processo fora. Quando mudou para o inverno aqui, meu, as pistas não cresciam, as pistas não estruturavam. Porque eu gosto da pizza, ela com leopart points e ela com aqueles cornichones, né? E quando ela não sai daquele com leopart points e leopart points, eu fico todo triste. Porque para mim, a pizza tem que ser dessa forma. Mas, um grau de diferença, seja para mais ou para menos, já muda totalmente o processo aqui, ó. Então, a gente tem que estar sempre olhando, estar cuidando. É, realmente, o bruxo está bem quente. 35 graus, Cristiano. Então, está muito quente mesmo. Massa, Charles. É sempre um aprendizado. Toda vez, ele tem que estar lutando para controlar a fermentação. Mas, o gostoso é esse, né? E é uma coisa que a gente nunca sabe. Que a gente tem que sempre estar procurando controlar, né? Não ela controla a gente. A gente controla a fermentação. Concordo contigo, Charles. E eu também. Antes de vir para cá, eu estava na Inglaterra. E, lá é o seguinte. Lá, eles gostam da pizza Gondelbrow. Mas, é uma rosada. Para mim, aquilo é uma tristeza. Eu gosto dela com leopardo. Ah, eu também. Antônio, eu também amo também. Seja polish, seja autólise, seja... É... Biga. Para mim, todos os processos de fermentação, para mim, é impressionante. Eu fico impressionado, sabe? E o bom que, que massa, é cada dia, todo dia, tu aprende um pouquinho mais, né? Mesmo a gente estudando, a gente... Trabalhando, lidando com ela todo dia. A gente está sempre aprendendo. Isso que é o interessante. Isso que é o gostoso. A gente está sempre aprendendo. Sim. Realmente, o pessoal do Brasil é acostumado com a massa mais opaca, não é uma massa sem cor, né? É porque não tem fermentação. Eles não trabalham com fermentação. Eu vejo amigos meus aí, que é pizzaiolo, que vai para a pizzaria 4 horas da tarde. Faz a massa e 6 horas já está abrindo. Já está vendendo, né? Coloca 50 gramas de fermento para 1 quilo de farinha. Aqui eu estou... Eu estou vendo aqui, no verão... Eu vou tentar quase uma fermentação natural. Vou colocar menos de 1 grama de fermento fresco por quilo de farinha. Eu quero trabalhar. Eu estou lendo muitos livros italianos e estou vendo que o resultado fica... O resultado final fica melhor com menos fermento. Então, a minha intenção é essa. Realmente. Antônio, eu te entendo. Eu já vi, já vejo cada vídeo no YouTube do pessoal ensinando a fazer pizza. E quando o cara já vem com aquela baboseira de massa pobre, massa rica, para mim, eu já falo, sabe? Que massa, para mim, existe só uma. 4 ingredientes, talvez 5, talvez você colocar um azeite. Azeite, não colocar margarina, não colocar óleo. Para mim, massa só tem 4 ingredientes. Farinha, sal, açúcar... Açúcar, não. Farinha, sal, fermento e água. Não precisa de mais nada. Você está tendo conhecimento, sabendo algumas técnicas, não precisa de mais nada do que isso, né? Então, é dessa forma. Eu vejo o pessoal colocando margarina, colocando gordura, coisa que não tem necessidade nenhuma. Só para aumentar o preço da final do empasto, né? E... E para ele ficar saúdo, né? E... É, quando a gente está aprendendo, a gente, né? A minha sorte é que eu já aprendi de uma escola italiana, né? Então, já sempre usei pouco fermento, sempre só farinha, sal, água e fermento, né? Eu não aprendi a trabalhar com gordura, com essas coisas, né? Eu acho que tendo uma fermentação correta, um bom processo de fermentação, não tem necessidade de colocar mais nada, né? A pessoa controlar, mesmo o forno sendo um pouquinho mais fraco, não tem necessidade, né? É que falta muito conhecimento, né, Antônio? As pessoas, infelizmente, não procuram conhecimento. Hoje é muito fácil, né? E quando você conhece o processo, você faz um produto de qualidade, faz um produto saudável. Eu fiz o curso com o Patrick, né? Eu sou o professor Pizzaiolo, tive a oportunidade de trabalhar com o Patrick aqui, ele veio aqui para abrir a pizzaria e nós trabalhamos 10 dias juntos. Mas antes eu já tinha feito o curso na Itália, né? Eu tenho 15 anos que eu moro fora do Brasil, tem 15 anos que eu trabalho com pizza, né? É, realmente é dessa forma mesmo, que você vê cada pizzaiolo falando cada merda aí. Mas o que eu falo hoje está mais fácil, por exemplo, tem o Patrick atapando, que, porra, você pegar um curso dele, comprar um curso dele ali, você vai aprender muito, né? Aprende muito, muito mesmo. Eu até brinco com o pessoal, que o curso, quando eu fiz o professor Pizzaiolo com o Patrick, foi um divisor de águas, mesmo fazendo alguns cursos na Itália, com alguns pizzaiolos, né? Na Itália, quando eu fiz o curso com o Patrick, eu entendi mais, entendi bastante, entendi muito mais sobre isso, sobre, interessei mais sobre esses processos. É, polish, biga, autólise, então, interessei mais. E aqui na pizzaria, aqui, nós trabalhamos só com biga, né? Foi uma aposta do Jeff aqui, do dono, que ele é apaixonado também. Chargers, não é muito caro, é porque eu já morava na Inglaterra, né? Quando eu fui para a Itália fazer curso, eu já morava na Inglaterra e trabalhava, como o Pizzaiolo já, trabalhava no restaurante italiano, sabe? Então, a empresa que eu trabalhava me mandou para a Itália para me aprender, porque eles viram que eu gostava muito. E eu fui para a Itália, a primeira vez que eu fui para a Itália, acho que, se eu não me engano, foi em 2008 ou 2009, para fazer um curso, né? E foi muito interessante, me agregou muito, aprendi bastante. E, fora de, trabalhei com vários chefes italianos também, né? Trabalhei com chefes italianos, chefes ingleses, muito bons também, bons pizzaiosos, bons. Na realidade, eu vim da escola de... Eu fazia... Eu fazia pasta, né? Eu fazia... Eu trabalhava no fogão. Aí, logo, eu me apaixonei por pizza e... Aí, procurei... Aprofundar mais no mundo das pizzas. Então, Antônio, a gente falando aí, você falando que encontra muita... Muita coisa, muita baboseira na... No site. Eu vejo... Eu vejo muito aí, pessoal falando de receita secreta, de... É disso, daquilo, né? Tem gente que tem cursos que não vem de técnica, né? Vem de receita, né? E... E receita não funciona, porque... Cada farinha tem o seu método de trabalhar, né? Cada processo tem uma forma... Cada forno exige um método, uma técnica, né? Então, desses aí, igual eu falo para você... Desses que eu conheço aí no Brasil... O Patrick é o melhor. Se você segue o Patrick... E se você tiver a possibilidade de comprar um curso dele... Você pode ter certeza, não vai se arrepender. Bom dia, Alessandro. Eu estou na França. Na cidadinha do interior da França, Berghain. É... Eu já vi essas técnicas também. É... Quando eu estava no Brasil, a última vez... Se eu não me engano, em 2016, Antônio... Não... É 2000... Não, 2018. É... Um colega meu me chamou... Eu sou de Goiás. Um colega meu me chamou para ir na cidade... Do interior de Goiás... Para conhecer a pizzaria dele, né? E para ver, para ajudar, né? Para desenvolver a massa... A questão de fermentação que ele queria aprender e tal. Aí eu fui... Ele colocava Coca-Cola para fermentar. Eu falei... Meu, o que é isso? Por que é isso? Ah, que é uma massa secreta, não sei o que. Coca-Cola. Eu falei... Meu... A Coca seria bom para beber depois, né? Para comer muita pasta. Não para usar na fermentação. Acho que não tem necessidade, né? É... 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 Eu trabalho com a farinha manitoba, né? Eu trabalho com a farinha manitoba e a fermentação longa, na realidade é maturação longa, né? Eu trabalho com mais de 96 horas de maturação e a fermentação em tempo ambiente, eu trabalho com ela 7 horas. Antônio, na realidade não é uma pizza napolitana. Eu tenho curso da pizza napolitana, mas nós trabalhamos aqui, até ontem veio um brasileiro aqui e comeu a pizza. Aí ele até falou, foi assim, que nós chegamos num bom consenso que não é a pizza brasileira e não é a pizza napolitana. Porque a pizza napolitana, ela tem de ser mais emborrachada, tem de ser mais mole, né? Aí eu expliquei pra ele que é o processo nosso de fermentação. Então, que fica uma pizza, vamos supor assim, entre aspas, nil napolitana. Que é uma pizza contemporânea, com aquelas bordinhas mais grossas, leopard points. E não tão emborrachada, igual a napolitana. E também não tão crocante, como se fosse a romana. Então, nós temos um meio termo. Ela, eu até brinco com o pessoal, eu falo que é a crocância da batata frita. Que é aquela casquinha crocante por fora e macia por dentro. Bom dia. Então, é o que a gente busca na pizza aqui, sabe? A gente busca isso, Antônio. Que a napolitana, ela, eu deixo, por exemplo, aqui, a minha aqui. Eu trabalho com forno a 390 graus. Eu trabalho com forno a 390, Charles. Aí, então, eu procuro deixar a minha pizza um pouquinho mais de um minuto e meio. Pra ela pegar uma certa crocância a mais do que a napolitana. Então, eu fico no meio termo. Não é a pizza romana, que é super crocante. E não é a pizza napolitana, que é emborrachada. É, o fone a 400 graus é interessante, é bom. Eu trabalho com o meu aqui, Charles, a 390. Eu procuro deixar a pizza um minutinho, alguns segundinhos a mais que seria napolitana. Pra dar uma certa crocância. E também, por ser uma pizza bem hidratada, né? Na minha pizza, eu tô falando de 70% de hidratação. Então, é interessante deixar um pouquinho mais no forno. E aí, Glauber, grande Glauber, famoso de boia. Tu é da onde do Brasil, Antônio? Bom dia, Glauber, bom dia. É, Charles, esse forno aqui, eu vou te falar uma coisa pra você. Tem 15 anos que eu trabalho com pizza. Eu brinco com o pessoal o seguinte. Que essa aqui é a Ferrari dos fornos. Meu, que espetáculo. Geralmente, ele cabe 6 pizzas. Eu tenho mesa aqui, geralmente, mesa de 10, mesa de 12. Eu monto todas as pizzas e vou jogando no forno. E o forno não cai. A temperatura dele não cai. A pedra não esfria e vai embora. Se você jogar 3, 4 fornados, uma atrás da outra, ele vai embora. Ele responde bem. Eu acho, se eu não me engano, esse é o único elétrico aprovado pela VPM. Ele, na realidade, é um forno de pizza napolitana. Então, meu, é um espetáculo. O espetáculo é um espetáculo mesmo. Então, eu trabalho sozinho. Eu não tenho forneiro. Eu vou... Então, eu vou montando e vou jogando. E vou forneando, sabe? Então, esse forno aqui é brincadeira. O resultado dele, até o pessoal se surpreende. Vem o pessoal comer aqui. Aí, vem ver. Pra ver se é um forno a lenha. Porque ele sai no espetáculo. É, Antônio. Realmente, essa pizza... Essa pizza, esse estilo que nós estamos trabalhando agora. O Nildo Apolitano. É uma pizza que... Eu tentei em 2018, uma vez, montou uma pizzaria em Goiânia. É uma pizza que não é bem aceita, né? Porque o pessoal no Brasil, infelizmente, ainda gosta de quantidade, né? Não qualidade. Então, a gente trabalha com pouco recheio. Pra gente sentir o gosto da massa. Porque é até maldade, né? O trabalho que eu tenho com a massa aqui de 96 horas. Eu trabalho com a fermentação. E eu colocar um quilo de queijo no topping da pizza, né? Na cobertura, né? É até maldade uma coisa dessa, né? Mas o pessoal não entende, né? O pessoal não entende ainda. Por exemplo, o molho que eu trabalho aqui é o molho samazano. Né? Então, é bem complicado mesmo. É, Charles. Realmente, esse forno aqui, ele é muito bom mesmo. Ele... Ele... Responde bem. E assa muito bem as pizzas mesmo. E eu tô surpreso. Eu... Eu nunca tinha trabalhado com forno dessa forma. Esse forno, ele... Um espetáculo. Olha pra você ver aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui o forno. Que coisa mais linda. Olha... Olha aí. A marca dele é ISO. Olha que coisa mais... Olha que coisa mais linda esse forno. E ele assa seis pizzas por vez. Um espetáculo, esse forno. Aqui tá o... Esse aqui, ó... É o boleamento que eu já fiz pra amanhã. Olha pra vocês ver as bolinhas. Tá com estrutura, bem estruturada. E... Esse aqui já é pra amanhã, já. Já tô fazendo a preparação pra amanhã. Então, pessoal. Eu vou deixar um abraço aí pra vocês. Obrigado por ter acompanhado. E... Vou deixar depois o link do... Do... Do YouTube. Eu tenho um canal no YouTube que eu sempre compartilho aqui. Mostrando aqui o meu trabalho. Compartilho algumas técnicas. Quem puder aí ajudar. Se inscrever lá no canal do YouTube. E compartilhar. Um abraço a todos aí, pessoal. É... Realmente, Cristiano. Quem come a pizza com longa fermentação, é difícil comer outra pizza. É muito difícil mesmo. E eu falo pra vocês de coração. Hoje eu não consigo... Comer a pizza no... Porque, geralmente, é poucos que tem... Que tem essa... Esse cuidado, né? De... 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 Com a fermentação, né? É poucos que tem esse cuidado. Tem esse olhar. Esse conhecimento. Na realidade, é o conhecimento. Porque quem conhece a longa fermentação... E quem conhece o benefício que ela traz pra... Pra saúde, pra digestão... Não vai fazer. Não vai colocar... Meio quilo de... De... De fermento. Pra ter a pizza mais rápida, né? Não vai... É... Colocar muita coisa na massa. Vai ser uma massa simples, né? É... A verdadeira massa. Que... Quando eu vejo o pessoal falando... Ah, massa rica, massa pobre. Pra mim... Eu já... Nem quero assistir o vídeo. Nem quero saber. Porque... Pra mim não existe. Massa rica, massa pobre. Massa, papão... Só tem quatro ingredientes. Farinha... Sal... Fermento... E água. Não tem mais nada disso. É... Muitos... É... Azeite, gordura... Não tem necessidade. Se você tem o conhecimento... Sabe fazer... Vai controlar a fermentação... É... Só basta aí. Não basta mais nada. Então pessoal... Um abração então a todos aí... E... Bom final de semana a todos, né? Tchau. 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 Tchau.